O que acontece na balada? Todo mundo aqui na minha mão e eu na mão de todo mundo Tá lotado, tá bombado, pra completar a festa ainda é open bar E tem soltera, tem casada, tem sentida, uma amada Tem as preparadas, tem as santinhas e as que não valem nada Olha o seguinte Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém Eu tava em casa e fui dormir com saudade do meu bem Alguém me viu aqui? É!